São todas batalhas As perdidas Em tantas intrigas verbais Fazendo sangrar as feridas Com palavras feridas Letais Não bastassem as perdas sofridas Em outras tantas guerrilhas mentais Traumas, barreiras erguidas Sem razões, desilusões Sentidas demais Manilha, o bom dessa vida É saber não querer só ter mais Ver sua missão cumprida Vida simples vivida em paz É preciso aceitar o destino E se possível tentar melhorar O amor é um fruto divino Se você souber Semear Ele vingar Ele vingará Direito Tudo virá no seu tempo Eu disse tudo Tudo no seu dia virá Então jogue suas mágoas no vento Deixa essa água rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa, 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 deixa Deixa rolar 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 Maninha, o bom dessa vida é saber não querer só ter mais Ver sua missão cumprida, vida simples vivida em paz É preciso aceitar o destino e se possível tentar melhorar O amor é um fruto divino e se você souber semear Ele vingará Ele vingará Porque tudo virá no seu tempo Eu disse tudo, tudo no seu dia virá Então, jogue suas mágoas no vento E deixe essa água rolar Deixa rolar Deixa, 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 deixa Deixa rolar É preciso ter fé, sempre, sempre acreditar Já, então progela, tudo virá no seu tempo Todo rato, todo rato, tudo no seu dia Música Música